O que o Deus me deu, o diabo não tira Podem vir, com pregas e manobras Ou com ajudas de gira E tão de defragoso, mano que você já devia Aquela minuta que entrou na roda e não quer dançar Aquele minuto que entrou na roda e não quer dançar Ele tá se mentir, tá, tá, se mentir, tá Ela tá se mentir, tá, tá, se mentir, tá Ela tá se mentir, tá, 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 se mentir, tá O culturista me chama de Messi porque eu tô sempre a lhe fitar de rima Chegarina tá se mentir, vem dar um toque e só brica em cima Quando vendo eu estava no barco e muitos pensaram que afundei Eles todos estavam em risco e deram mal e porque voltei Me chamem lenda do culturo porque eu tô mais big do que o Nelo Meu culturo vale tá gastado e vou me confundir com o Nelo Títítítico é amordido e fez o primeiro tamanho dessa batida E hoje eu tô na meta, diferente aí eu estou sempre em corrida Bando no peito eой tão talento, nunca dependido, vós se forço Pode fazer body é elenco com turistas Não posso que eu não posso Querem tirar o peso da fama, tá me errado eu não me Says meu pai Pode ficar 가는, magia, feitiço sai, me pum a fai Aquela miúda que entrou na rote e não quero dançar Aquele miúdo que entrou na rote e não quero dançar Ela está sementida Ela está sementida Aquela miúda que entrou na rote e não quero dançar Ela está sementida Ela está sementida No cultura vai dentro da porta Os putos estão por lá no muro Checo turista se comporta Se não pode apanhar o muro Se quer descartar como eu Entra na escola e faz tampar o rumo A missão é cantar com o duro Fazer mundo surdo a dançar Papá, mamãe, isso é o duro que está cuia Mangolino sente preguiça Levanta e vá buhar, bumbá Muitos querem saber meu nome Pouro, fredo e tapeciar Homem que acorda bem cedo E disposto sempre a bumbar Bumbar e bumbar Até quando a vida montar Mano rala de toda leve E razão que apoia em cheflolete Tinha um quifera e um de doce Dá mais que nem passar comigo Mas não tem como Vai dar um toque Mas não tem como Vai dar um toque Aquela miúda que entrou na rota E não quero dançar Aquele miúdo que entrou na rota E não quero dançar Ela tá se mentir Ela tá se mentir Aquela miúda que entrou na rota E não quero dançar Aquele miúdo que entrou na rota E não quero dançar Ela tá se mentir Ela tá se mentir Aquele miúdo que entrou na rota E não quer dançar Aquele miúdo que entrou na rota E não quero dançar Tá se mentir Ela tá sem mentir, tá sem mentir, ele tá sem mentir, tá sem mentir, ele tá sem mentir Agradecimento vão, Bade Silva, Matidão Cola, Horácio Sintoma, Bruno Escovano, Jonas Tevaro Todos brilho, Jaqueline Feira, Ivo Letal, Usky Chelsea, também, aí um straight Os cinco elementos, lávio da trinta, razão capoeira de batom, e um puto kid Tá se bem?